Chegou ao Benfica ainda criança e depois de ter crescido nos vários escalões, integrou a equipa principal. Agora renovou até 2024 e mostrou-se feliz. É muito bom, é o conhecido de um trabalho por parte do Benfica. Estou muito feliz, a minha família também está muito feliz e consigamos perdurar muito tempo com esse contrato e com muitos êxitos. Este novo contrato simboliza a confiança do Benfica em Jota, mas é preciso continuar a trabalhar e a evoluir. Eu acho que, para além da renovação, o sentimento de continuar a trabalhar todos os dias é o principal foco e isto aqui é um reconhecer do trabalho, obviamente, mas os braços não irão para baixo e continuaremos sempre a trabalhar da mesma forma. Trabalhar sempre com o mesmo objetivo, deixar os adeptos do Benfica felizes, até porque é o clube do coração. Está contente, obviamente, porque é o clube do coração e continuar nesta casa até 2024 é, sem dúvida alguma, algo muito bom e tem sensação de continuar durante muito mais anos e fazer todos os adeptos do Benfica e Estas muito felizes. O Jota criança tinha ídolos, mas passados alguns anos, Jota é idolatrado por algumas crianças. Uma responsabilidade extra para alguém que não quer desiludir quem o apoia. Eu consigo me identificar muito quando era pequenino porque também fazia exatamente a mesma coisa com os jogadores que na altura estavam. Lembro-me muito bem também de fazer isso com o Aymar e, hoje em dia, ser uma dessas referências para estas crianças é algo com menos de orgulho e, sem dúvida alguma, quero ser um exemplo para eles e mostrar como é que consegui chegar cá e como é que tensão de chegar cá, porque acho que chegar cá foi fácil, entre aspas. O difícil é continuar aqui e manter-se aqui. Eu acho que isso aí são os verdadeiros campeões que conseguem e eu tenciono, de certa forma, também fazer isso e continuar durante muito tempo. Em relação à atualidade da equipa, o Benfica prepara-se para receber o Belenenses. O grupo está bem, mas toda a concentração é pouca. Acho que estamos num momento bom, contudo, as equipas em Portugal têm sempre valências que podem ter dentro de campo e nós estamos preparados para os problemas que o Belenenses nos pode causar. Contudo, acho que o mais importante é focar-nos em nós próprios e irmos para o jogo com o máximo das capacidades possíveis para ganhar. Jota renovou com o Benfica até 2024. Mostrou-se feliz, mas só pensa em continuar a trabalhar.